Alô Brasil, esse é mais um cozinheiro amador de verão 2016. Toda quinta-feira a gente vai aparecer na praia, fazendo aquelas provas divertidas de verão, acompanhado com espumante, aquela coisa toda, shirk. E não é o seguinte, hoje deu chuva e a gente ficou em casa e a gente vai ficar jogando um Uno. Deu treta? Olha aí, vai vendo. O que é shirk? Chique? Só que eu falei shirk. Com o patrocínio Brasil Expo Mães. Gente, as regras são muito simples. São três partidas, quem fizer menos pontos ganha. Vamos pra lá. Vamos dar uma rodada só pra lá, só pra lá, só pra lá. Aí tu joga. Olha essa agulha, tu ficou falando que perdeu mesmo, perdeu. Tá bom, vamos ver pra ti. Tá então o bonzão. Tá, ele esquentou aqui já. Já joga, joga, mostrou. Não, não, não. Bati. Põe em cima aqui e não vai bater. O André falou assim, ah, vamos jogar uma CMV só pra valer. Ai gente, não. Tu falou. Placar parcial, Brasil 27, espumantes 214. Eita. Gente, tá certo isso? Eita, casinha linda. Cor red. Opa, verde? Nossa, os caras tem. Perfeito. Azul? Não, 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 não. Azul, azul. Perfeito, bom. Ela disse azul. Azul. Mas André, não é a Vicky que vai jogar a próxima vez a nossa equipe? É eu. E eu tô com o Uno. Tá. Você botou a cor da Vicky? Não, 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 não. Não disse a cor ainda. Eu disse azul? Eu disse azul. É, vocês tão roubando muito assim. Posso escolher minha cor? Claro. Vermelho. Ah, vermelho então, pronto. Voltou. Voltou? Vamos aqui então. Pensou que era o cara... Não, vocês tão roubando. Não, vocês tão roubando. Bateu muito ruim assim, ó. Aqui mesmo. Uno. Brasil, 127. Expo Noites, 425. Tu tem... É atualização imparcial? Tu tá apresentando? Não, eu tô sendo bem imparcial. Parcial? Não, parcial é diferente. Tá regulado no foco assim. É essa mesmo. Obrigado. Não quero. Uno. Doce. Eu tenho um. A gente fez só três rodadas, mas a gente tá ganhando muito, muito. A 183. A 481. Vamos dar uma reivindica e vamos até mil. Essa partida. Gente, vou dar as cartas. Nossa, gente. Não, não, não. Vai me jogar um Coringa? Posso? Pode, Coringa e Coringa. Não, Coringa e Coringa. Não. Não pode. Para aí. Não, tem que comprar mais quatro. Não. Para aí. Para aí. Ele tem um Moringa. Ele não anula. Um Moringa pode ser jogado a qualquer hora. Um Moringa não anula mais quatro. Pode ser jogado a qualquer hora. A qualquer hora. Qualquer hora, qualquer hora. Não. Não, não. Não, não. Eu cortei. Uma. Ah, pá. Eu perdi a mesa. Vai até quando? Vai até mil? Mil. Quem chegar a mil, perde. Tá. Não, então dá. Tá, olha só. Nós estamos no meio do jogo e o Lucas aprendeu a jogar agora. O Lucas tá péssimo. Não, eu tô blefando aqui. Tem que comprar quatro, né? Porque ele jogou mais quatro agora e o Adelino... Não, não. Não tô comprando nada. Não. Comprar quatro. Para tudo. Comprar quatro. Não, trouxa. Não é assim que você joga. Tem que comprar o meu. 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 Não abre brecha pra outra coisa. Uma. Toma. ALEEEE! Queira só? Eu preciso de sete. Eu tô fazendo duas aqui. Três. Falta mais... Fica no ar o suspenso quanto asfalto. Deu? Se demorar demais, o outro pode cortar. Tipo, faz assim. Isso aí não existe. A Martina falou. Não tem mais... O Coringa, ele pode cortar a qualquer momento ou é só... Não, não. Ah, não. A Martina falou. Um. Deu? Bati. Por que você não joga assim sempre? Essa rodada não valeu que eu não baralhei as caras aqui. 885 e a equipe espumante 1062. Então, vitória das meninas! Desta vez a gente volta com mais uma receita maravilhosa de verão pra vocês. Convidado é o Miltinho Calavera. Beijo, Brasil. Torres. Agora a cara da derrota. 15 anos e ganhou tido pela camisa. Deu sorte.